pai vai com as coisas cala ai vivo tamo escapando mas graças de Deus a chuva parou tão bom que tava era por aquele pô no patinho pra calavar agradecendo a Deus por mais um dia né? é hoje é dia 5 de janeiro né? é se eu não me engano é é 5 5 de janeiro de 2024 fevereiro hoje é dia 5 de fevereiro né? é de 2024 é agradecer a Jesus só em nós tá vivo é uma satisfação muito grande só em nós tá vivo já é uma coisa muito boa só agradecer a Deus maravilhoso e a gente tá vivo eu benedito pé no chão vocês do lado de lá e eu do lado de cá tô limpando no mato com enxadeco enxadequinho já é fraco né Igor? é é é fraco no enxadeco bem enxafinho mas é assim mesmo Igor de qualquer maneira que nem diz nosso amigo Valdeir em Moraes pela fé vala vida não é isso Igor? é é 45 anos no ram valdeir empresarial disseram disseram lá avião é ele faz segundo lá no bairro do Catolé em Campina Grande você quer assegurar algum algum dos seus objetos motos um carro um avião Valdeir Moraes telefone de Valdeir tipo sabe? sei não não tô lembrado não 99 71 sim 16 1630 sim 9971 1630 Valdeir Moraes Campina segura em Campina Grande aí tem aí tem rio nosso amigadono que viu a melhor e mais barata o rio do rio do rio do rio do nosso amigadono Alcivã vem contar aí o que meu filho Alcivã juntou um boteco quem mora lá no Mossoró no estado do rio Rio Grande do Norte uma visita ao boteco do nosso amigo Alcivã deu uma procurada não é hein? é Fernando Lima lá no cabeçudo de Cacerengue no brejo sua esposa Maria das Graças aquela galera boa do brejo se sinta abraçada Deus abençoe nossa amiga Aloysio Fuá sua esposa Nelly o segundo e o outro Zé Calife pra tocar oitubá ficou Aloysio Fuá Aloysio disse que tem uma irmã que é conectada dedicada você é bem Luzia o nosso canal do Youtube e pediu para que eu mandasse um alô adivinha Luzia Luzia eu sabia que foi nosso amigo Aloysio Fuá o segundo e o último Zé Calife do oitubá uma boa tarde aí pra Luzia que Deus abençoe ela Luzia mora onde é? parece que é insolidada no arcanjo ela mora insolidada se eu não me engano não importa aonde ela estiver morando ela está conectada nos meus vídeos e está mandado o recado Luzia do acordeões de esperança vai o meu abraço vai o meu abraço Lá pra Patos vai meu contato pra Rogério sua esposa na Emília da cidade de Patos gente boa nosso amigo Zé Roberto nosso amigo Zé Roberto aqui do canal da R.N.C. e pediu uma linda pra R.N.C. e pediu uma linda pra R.N.C. Lá pra Turitama vou mandar meu abraço pra Dedê Mototaki na cidade de Turitama estava sumido, era? Dedê Mototaki estava sumido e eu conversei com ele e nós botemos papo aí a R.N.C. Tonhão trabalhando aí vai meu botar de Patonhão no mar de Arapiaca Antônio Pocho José Augusto dos Santos em Arapiaca do estado de Alagoas meu abraço nosso amigo Zé Camaranhão em solidade de L.N.D.Moco negro Zé de Napoleão lá de Manuel de Barro em solidade vambora aí enfim isso todos que são inscritos no meu canal vai meu botar de Zé Firmino em Santa Catarina em Benedito Novo em Santa Catarina Zé Firmino ele é de Pato mas mora em Santa Catarina e Cabeça Tôre lá no sítio Santa Cruz de São Vicente filhos doido eu vou mandar meu abraço para Amaral que ele disse que é conectado no meu filho Amaral para Amaral sua mãe Joana gente boa nosso amigo baixo o esposo de Joana para seu geni para Dedé para Maé para Marlene Miranda meus amores enfim todo ai rapaz para todos que são conectados nos meus vídeos Miranda é o segundo que? Miranda é o teu ser do Zé Calixto do oito baixo amo Miranda de coração e no mundo da venta eu te quebro de novo ai eu dizia que Miranda é a minha ruivo suíno lá no sítio Portais Vico Batista sua esposa bebita essa vaca está fazendo o que? está urinando né? e vaca urina isso? e não ó gente para mijar não é urinar não é mijar é estar de vaca e o bustelo o tamanho só quando eu der a ordem não foi dada a ordem Nézão de Mirasol São Paulo meu boa tarde para Nézão Nézão gente boa seu Manuel Cariolando da radialista da rádio Espírito Santo Rio Grande do Norte seu Antônio Olegário lá em Santa Luzia do Sabugi no Sabugi do Ciridó vai para nossas vai nossas como é que se diz? abraço nossos abraços especial que Jesus abençoe seu Antônio Olegário Maria de Nazaré de Sousa Barro em Rondonha também vai as coroas o meu abraço tantas as coroas do Brasil e do mundo o meu abraço Deus abençoe todas elas uma por uma Maígui a vaca o que tu achou? melhorou alguma coisa? melhorou estava só o essa vaca gente ela estava um caco de torracibo de maga Igor essa vaca ela estava um caco um caco de torracibo a mostra Natalino e manda os povos seguirem eu no Instagram parece que não estão seguindo gente siga Igor no Instagram Igor Matheus no Instagram siga ele no Instagram siga ele no Instagram Igor Matheus que isso é muito importante para nós gente que vocês não olhem não assistam só meus vídeos vocês deixam o like se inscrevam porque se vocês só fazer assistir me enfraquece não custa nada você ativar o sininho se inscrever porque quando eu quando eu colocar um vídeo quem é inscrito no meu canal já recebe a notificação do meu vídeo se inscreva gente compartilhe os vídeos vou mandar meu boa tarde especiar para nosso amigo pé no chão pé sujo eu sou Benedito pé no chão Benedito pé no chão do lado de cá e do lado de lá tem Zé do Azulejo pé sujo vai meu abraço de coração para Zé do Azulejo de Brasília pé sujo tá valendo valeu que nem seu valendo valeu e Vigo você tem algumas considerações finais para nós finalizar o vídeo se inscrever no canal Benedito Chico dos Oito Baixo dá o like compartilhar ficar todos com Deus vou mandar meu abraço para Hélio e Eliomar e Eliomar lá no Arruda de Solidade nosso amigo Divano da banda Forró da Hora gente boa nosso amigo Preto Priscila sua esposa e quem mais? e Mike? Mike do Acordeon seu Miro Tocador Mike dá meu abraço para seu Miro gente boa gente boa gente boa gente boa seu Miro vai meu abraço de coração pois é para ver esses vídeos se inscreva no canal Luiz Ângelo João Ângelo lá em Lagoa de Serra ah esqueci Luiz Ângelo Lagoa de Serra meu abraço Deus abençoe muita paz muita luz João Firmino em Campina Grande seu João Firmino gente boa a única coisa que falta nele é o cérebro é mas é gente boa João Firmino Dinho de Gujão Dinho de Gujão gente boa Dinho de Gujão meu abraço fica todos com Jesus Cristo e fui embora agora